A minha casa que é casa de caboto Não tem conforto como outras casas tem O que eu tenho realmente é muito pouco Mas felizmente dá pra mim mais alguém Graças a Deus é uma casa abençoada Na minha mesa sempre tenho que comer E porventura se alguém pedir rosada Esteja certo que eu os pedo com prazer Eu não invejo quem tem casa mais bonita Nem menosprezo um ranchinho beira-chão O que importa é achar em casa rica Ou nunca sebre um bondoso coração E quem procura uma casa de caboto Não é preciso ficar pouco de chamar É o bastante dar sinal que está chegando Já vem alguém e vai mandando a gente entrar Quem não conhece uma casa de caboto Não faça pouco para em casa passear O cafezinho com bolinho não demora Conforme a hora também fica pra jantar Casinha simples encostada ao pé da serra Se é amigo não repara onde eu moro Fazer de perto o meu céu aqui na terra E conhecer as criancinhas que eu adoro Fazer de perto o meu céu aqui na terra E conhecer as criancinhas que eu adoro 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 Toma eu adoro Eә Eری E E